Aqui é mais um ponto onde as chuvas trouxeram prejuízos para o município. Esse buraco aqui, os moradores falaram que já está aberto há algumas semanas. A prefeitura veio aqui, consertou esse buraco. Porém, com a volta das chuvas, o buraco se abriu novamente. E aqui um detalhe, o buraco parece pequeno, mas por dentro, como as imagens mostram, você pode ver que a água já está abrindo ela por debaixo. O que é um grande risco aos carros e outros veículos que passam por aqui pelo local.